Música 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 Eu queria pra no qual, aquela que me beijava, queria pra no qual, aquela que me beijava, eu queria pra no qual, aaaah, nem me deram pra olhar, aaaah, nem me deram pra olhar Eu era bonitinha, todo mundo me pagava, as rocinhas bonitas Cada vez em cima ela me voltava, na polona da reina me empanhava Tocava minha foto e nesse que eu me censurava Dava chupetinha pra chupar, eu não chupava Eu era tão bonitinha, abria a boca e chorava Chorava porque eu queria o pelo da mocinha mais bonita daquela que me pegava Porque eu queria o pelo da mocinha mais bonita daquela que me pegava Eu queria tá no colo daquela que me beijava Eu queria tá no colo daquela que me beijava Eu queria tá no colo daquela que me beijava Eu queria tá no colo daquela que me beijava Eu queria tá no colo daquela que me beijava Eu queria tá no colo daquela que me beijava Eu queria tá no colo daquela que me beijava Eu queria tá no colo daquela que me beijava Amém.